Música Fala aí pessoal, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez neste canal que é meu, que é seu, que é nosso canal TVV de Matatinha, é claro. Trago para vocês hoje pessoal mais um texto aí reflectivo para vocês estarem refletindo com a gente aqui juntinho no nosso canal e vocês aí estarem compartilhando esse vídeo desde que você goste, deixe aí um comentário, tá pessoal? É pessoal, é esse quadro quer dizer, é momento de refletir e vamos lá para o texto para a gente estar fazendo essa reflexão juntinhos. Vamos lá pessoal! Momento de refletir A arte do silêncio Certa vez um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois descobriram que ele era inocente. O rapaz foi solto e após muito sofrimento e humilhação processou o seu vizinho. No tribunal o vizinho disse ao juiz Comentários não causam tanto mal E o juiz respondeu Escreva os comentários que você fez sobre ele no papel Depois pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho de casa Amanhã volte para ouvir a sentença O vizinho obedeceu e voltou no dia seguinte Quando o juiz disse Antes da sentença Terá que catar os pedaços de papel que espalhou ontem Não posso fazer isso, Mere disse Respondeu o homem O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar Já não sei mais onde estão Ao que o juiz respondeu Da mesma maneira Um simples comentário Que pode destruir a honra de um homem Espalha-se A ponto de não podermos mais consertar o mal causado Se não pode falar bem de uma pessoa É melhor que não diga nada Sejamos senhores da nossa língua Para não sermos escravos de nossas palavras Momento de Refletir É isso aí pessoal Esse foi mais um texto aí Produzido aqui pelo canal TV Vídeo Matati Como eu disse no começo Espero que você tenha gostado Se você gostou pessoal Compartilha aí Para estar ajudando o nosso canal A desenvolver, a evoluir Dá essa força para a gente aí E você pode estar também Ativando o sininho aí Para receber notificações dos próximos vídeos Como eu sempre tenho falado aqui Compartilhando aí com os amigos Com a família Todos vamos fazer essa força Do nosso canal TV Vídeo Matati Para que os próximos vídeos sejam melhores Sejam vídeos mais assim Evolutivos para que a gente esteja Formando aí uma grande família Em todo o Brasil E talvez no mundo É isso aí Um grande abraço A todos que tenham aí assistido O nosso canal E tenham compartilhado aí Nossos vídeos Tá certo? Eu espero vocês Aqui no próximo vídeo Neste mesmo canal Com muito carinho Feito para vocês Tchau, tchau pessoal E até o próximo vídeo Fui! E, tchau tchau E, tchau, tchau E, tchau, tchau Tchau.